Nesta loja de departamentos em Pato Branco, quando o cliente vai pagar o produto, a pergunta feita pelos caixas é a mesma. Deseja fazer uma doação para o troco solidário? Pois cada doação feita nos últimos seis meses de 2019 se transformou nesta soma, 73 mil reais. O valor foi repassado nesta terça-feira por funcionários da empresa a representantes do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Esse dinheiro vai fazer grande diferença para a vida dos nossos internos, dos nossos idosos. Vai ser usado da melhor forma possível para trazer ainda mais bem-estar para eles, para que o nosso trabalho seja continuação com cada vez mais amor. Para quem trabalha na empresa, a entrega do valor é sem dúvida motivo de alegria, tanto que eles celebraram o momento. José Herande, líder de departamento, explica que a cada seis meses os valores são repassados a uma entidade assistencial de Pato Branco. Já arrecadamos para o Gama, já arrecadamos para o Hospital do Câncer e agora esse último semestre, para o Lar dos Idosos, estamos premiando ele com esse cheque, todos os clientes nos ajudaram. A iniciativa do Troco Solidário começou aqui em 2015 e de lá para cá várias entidades aqui de Pato Branco já foram beneficiadas. Neste primeiro semestre de 2020, o Troco Solidário vai ser doado para o SOS Vida. A gente pede a colaboração de todos os clientes que passam aqui, que fazem compra conosco. Como o Sudoeste aqui é um pessoal bem comprometido a ajudar o próximo ali, eles acabam deixando moedinhas, 5, 10 reais, isso tudo transforma no montante que a gente arrecada para as instituições de caridade.